Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio Tô trazendo mais um vídeo aí pra deixar pra vocês mais um conteúdo disponível A versão 1.6.0.6 Tanto a versão original quanto a versão beta também, tá? Então aproveite aí 100% do conteúdo Entra aí no nosso site, acessa o link abaixo do vídeo E lá você faz o download aí pra estar instalando aí no seu celular ou tablet, ok? A versão tá bem legal, vem com bastante conteúdo Material desbloqueado, material pra comprar, se você quiser o original Então aproveita 100% do conteúdo, faz o download aí e aproveita aí pra jogar esse jogão aí Se você olhar logo abaixo do vídeo, você vai ser direcionado pelo link pra esse nosso site aqui, ó Que é euaminecraft.pe.com E nesse vídeo eu vou deixar essa versão desbloqueada pra vocês aqui, original A 1.6.0.6, ok? Na sequência também já vou deixar a 1.5.3.0 Então aproveita 100%, entra no nosso link abaixo do vídeo e você vai ser direcionado pro nosso site Que é esse aqui, euaminecraft.pe.com Lá você vai achar todas as versões disponíveis pra você utilizar ao máximo Tanto bloqueada quanto original Espero que vocês gostem Escolha a melhor versão para o seu aparelho E aproveite 100% de todo o conteúdo aí gratuitamente Deixa o meu salve e meu abraço aqui a todos os inscritos Espero que vocês gostem do conteúdo, ok? Não esquece de compartilhar 100% aí do canal Pra que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo pra vocês aí, tá? Fica aqui o meu grande abraço E até o nosso próximo vídeo Valeu! E até o nosso próximo vídeo